Música O árbitro autoriza a bola volta a rolar aqui no campo João Ramírez. Primeiro tempo terminou. O placar de 3 a 0 para a equipe do 15 de julho. Segundo tempo a equipe do Parmênia Panteras vai ter que correr demais para tirar essa diferença. Tem que correr atrás do prejuízo. O Léo marcou o primeiro, o Rocha marcou o segundo, o Clayton marcou o terceiro por enquanto. 3 a 0 para a equipe do 15 de julho. Você vai acompanhando aqui a final do torneio de verão, categoria Master A. Terminando essa bola ali pelo lado direito, o Léo carregando por dentro. Solta aqui atrás no campo defensivo, levanta a cabeça, faz o passo no meio com o Fernando. Ele já abre essa bola aqui pelo lado esquerdo. E a equipe do 15 de julho trabalha bem demais essa bola aqui no campo defensivo. É de bola no meio, o Léo. Ele quem recebe. Mas o passo pelo meio. Fernando. Pegou a falta. Falta que favorece a equipe do 15 de julho, que não tem muita pressa para cobrar. O tratamento que vem ali no comando de ataque, subiu para afastar a zaga. Troparou, pegou a falta. Só que a equipe do Parmênio Panteras cobrou a falta com a bola rolando. Pelo lado esquerdo. Só passa pelo meio. A bola vai chegar ali nas mãos do goleiro Renato. Léo Lucas, comecinho de segundo tempo. O equipe do 15 de julho abriu uma grande vantagem. 3 a 0. E agora o Parmênio Panteras tem que correr atrás do prejuízo. Então, Anderson, nós já tivemos a oportunidade, você mesmo teve a oportunidade de acompanhar viradas gigantescas. Vai lá, vai lá nesse lance. Aí o Fernando. Então o Passiupitio ficou em cima dele. Aí o João Luiz invadiu a área, chegou por baixo para fazer o corte. Bate essa bola pela linha de fundo. O Roberto. É escanteio. Descanteio favorece a equipe do 15 de julho pela ponta esquerda. Passamos a marca dos 2 minutos do segundo tempo. Vai choverar essa bola lá dentro da área. Está autorizado. Sai jogando curtinho o João. Já recebe essa bola pela ponta esquerda. Tentou dar um tapa na linha de fundo. Foi derrubado, sem falta. Voltou de novo. João insiste, tentou a finta. Passe lá dentro da área. Chega para fazer o corte à zaga. Ainda perto ali na saída de bola. Chegou batendo essa bola para o campo de ataque. Léo. Conta o domínio no peito. Fez o passe esticado na ponta direita. Boa. A bola atrás. Tentou a finalização de longe. A bola acabou subindo demais no chute do Nazareno. Completo aí, Léo. Eu dizia, Anderson, nós já acompanhamos viradas sensacionais aqui no Clube Atlético Aramaçã. Viradas em que tiraram do placar uma vantagem de 3 gols, de 4 gols até. Agora, é uma categoria em que o pessoal guarda a posição. Uma categoria em que o pessoal joga muito bem. E sabe atuar com uma vantagem de 3 a 0. Portanto, a missão do Panteras é muito complicada, muito difícil. O 15 vai jogar fechado, vai sair nos contra-ataques e o Pantera não tem nenhuma possibilidade. Aliás, o Pantera não tem o que fazer se não ir para o ataque. Tem que atacar, tem que ser mais ofensivo. E ofensivo como nunca, marcar sob pressão para tentar tirar essa vantagem. É possível? É. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito difícil. O ensino de segundo tempo. Aí o Léo. Faz o passo pelo meio. Tentava tentar para cima da marcação, ficou reclamando de falta e o jogo segue. Tentando carregar para o campo de ataque a equipe do Parmênia e o Panteras. Chapelou bonito a macia no gramado, joga com o Fernando. Pichu. Pede aqui do lado esquerdo, ele tentou o passe no meio. Pichu passou sozinho aqui, né? Aí o Léo. Tentou o passe aqui pelo meio. Tentava se livrar da marcação. Valdemar. Aí o Pichu. Mais atrás. Alexandre. Levanta a cabeça, inverte o jogo. Toca muito bem a bola a equipe do 15 de julho. Abre essa bola pela ponta. Recolhe essa bola aqui no campo defensivo. Opção de passe aqui pelo lado esquerdo. Ele viu, colocou, buscando o Alexandre. Aí para o Pichu. Trabalha essa bola a equipe do 15 de julho. Foi puxado. A sequência do lance, o João. Marcela acabou cometendo a falta. Joga muito bem com a vantagem a equipe do 15 de julho. E aí o Pichu. Pelo meio. Fernando. Dois em cima dele. Ele acabou perdendo a bola. Roubou essa bola no campo de ataque. Lá vem o João Luiz. Dominou o pé esquerdo. Bateu cruzado. A bola vai para fora. Passa raspando a trava esquerda do Douglas. Em mais uma saída de jogo errada da equipe do Parmênia Panteras, Léo. Atento, né? Atento. O time do 15 conseguiu a roubada de bola ainda na intermediária. E por muito pouco, o João não faz o quarto gol. A vantagem é muito boa. Com quatro gols de diferença, ficaria ainda melhor, certamente. Vamos chegar na marca de seis minutos do segundo tempo. Passa recolhida aqui no campo defensivo. Levantamento que vem ali no comando de ataque. Vai chegar para ali o Lindomar. Em cima dele o Pichu. Lindomar tentou cruzamento. A bola quicou lá dentro da área. Aí o Léo domina. Categoria do Léo. Na hora do passe. Não foi legal. Mas que vem pelo meio. E o Pichu. Fica com ela. Pé esquerdo. Soltou pelo meio. Sandro. Tentou chapelar a marcação. O Sandro levou a mão ali na virilha. Não sei se nesse lance deve ter sentido alguma coisa. Aí o passe vem pelo meio. A bola vai sobrando ali com o Renato. Pichu. E o Renato. Não tem pressa nenhuma para sair jogando. com essa bola pela equipe do 15 de julho. Léo. Pitch o pé pelo lado esquerdo, é ele quem recebe. A direita ele solta a frente. O Fernando tentou o passeio primeiro, a bola acabou saindo com muita força. Uma alteração na equipe do Parmênio Panteras. Tudo certo, o jogo já recomeça. Ativa de passe esticado aqui pelo lado direito. O passe do Luiz não foi muito legal. A bola que sai pela linha lateral, o arrevesse favorece o 15 de julho. Aí vencendo 3 a 0 a equipe do 15 de julho. E agora Marcelo se enroscou ali com o João. Marcelo não está... Não está muito bem, não está aceitando muito essas chegadas. Aí o passe vem pelo meio. Bom, corta a luz. Puxou para o pé direito, bateu, colocado, Renato! Espalma pela linha de fundo. Deu um tapa na bola. Bota pela linha de fundo, é escanteio. Pela ponta direita de ataque. Autorizado, partiu, pé esquerdo, levantamento bem, segunda trave. Vacilou o Fernando no lance. O árbitro já parou, pegou uma falta. Pegou um pé alto. Uma falta que favorece a equipe do 15 de julho. Passamos a marca dos nove minutos do segundo tempo. Primeiro tempo terminou com uma vitória vassaladora da equipe do 15 de julho. 3 a 0. Agora o 15 vai administrando a vantagem. Aí o Pichu. Soltou com o João. Marcelo em cima dele. Esse duelo aí está interessante. Ativa de passe. Desce de contra-ataque a equipe do Parmênia Panteras. Lindomar. Rocha em cima dele. Perfeito, Rocha. Voltou de novo. Lindomar. A opção de passe mais atrás. Vai trabalhar essa bola agora a equipe do Parmênia Panteras. Derrubado sem falta. Aí o Sandro. Esse passe pelo meio. Buscando o João. João Luiz de pé direito. Estica essa bola buscando o Fernando. Chegou para afastar ali a zaga. Ainda fica ali no pé de ganha. Sobra. Chega a equipe do Parmênia Panteras. Faz o passo pelo meio. O Marcos ficou no meio do caminho. Deu de ladrão para a equipe do 15 de julho. Levantamento que vem. Subiu para afastar a zaga. Ainda fica ali pelo lado esquerdo. Evandro. Faz o passo pelo meio. Até a bola chegar ao Claudinei. Trabalha essa bola a equipe do Panteras. Chega aqui pelo lado direito. Buscando o Marcelo. Cabe cruzamento. Pé direito. Levantamento vem lá dentro da área. Já subiu a bandeira. Não estava valendo mais nada. O Rocha ficou com ela. O Marcos deu a vantagem. Passamos a marca dos 10. Vamos chegando quase a 11 minutos. O Dema tentou o passe. Buscando o Fernando. Deixa mais atrás. Daí pelo meio. Com o Sandro. Trabalha bem demais na bola a equipe do 15 de julho. aqui pelo lado esquerdo. Leo. E ele recolhe a bola aqui no campo defensivo. E ele recolhe a bola aqui no campo defensivo. Aí o Sandro vacilou ali na saída de bola. Chegou para afastar o Alexandre. Ficou reclamando de um braço no rosto. O Zé Eduardo. O Marcos agora está parando o jogo para ver se está tudo certo ali com o Zé Eduardo. Lucas, vamos chegar na marca de 12 minutos do segundo tempo. Com a equipe do 15 dominando a partida, cadenciando o jogo. Neste momento tem a possibilidade de fazer isso, né Anderson? Tocar a bola e tocar com precisão, com objetividade. E dessa maneira vai conseguindo fazer com que o relógio corra. Fazer com que o relógio ande. O Parmênio tem que apertar ainda mais. Tem que ter um pouco mais de gana, mais de vontade. Se quiser tirar essa diferença que é muito difícil. Repito, é muito complicado, né Anderson? Perdendo por 3 a 0 a equipe do Parmênio Panteras. Marca de 12 minutos do segundo tempo. E o Léo pelo meio com o Fernando. Ninguém do Parmênio Panteras aperta. E o Marcelo. O Marcelo e o João Luiz estão nesse duelo particular aí. Vai sobrando ali pelo sistema defensivo. Aí se complicou o Marcelo, hein? O Marcelo. Tinha a posse de bola para a equipe do Parmênio Panteras. Quis dominar para sair jogando. E se atrapalhou. Apanhou da bola. E a posse de bola agora é da equipe do 15 de julho. Vai ter uma alteração na equipe do 15 de julho. E saindo de campo o Nazareno. Vai voltando o Robertinho. Marcelo em cima na marcação. Ativa de cruzamento. A bola bateu. Sobrou em lateral. Arremesso favorece mais uma vez o 15 de julho. Fala que fica ali no pé de ganha. Partinho da lateral. Cruzamento vem. Subiu para afastar a zaga. Voltou. Aí o Léo de pé direito. A bola subiu demais. Se perdeu. Por sobre a meta do goleiro Douglas. Tiro de meta vai ser cobrado. A equipe do Parmênio Panteras. Mais uma vez complicando a saída de bola. A equipe do Parmênio Panteras. Já sofreu um gol do Clayton dessa forma. Talvez conseguiu se virar bem o Panteras. Chegando o Marcelo. Aí pelo meio. Buscando o Alexandre. Ele estica aqui do lado direito. Claudinei. Opção de passo pelo meio. Prefere o passo mais à frente. O Pitcho vem. Dá o combate. Volta de novo com o Claudinei. Ele faz o passo pelo meio. Olha como chega rachando por ali o Alexandre. Fica rachando e consegue roubar essa bola. E aí na sequência a falta. Falta em cima do Fernando. Falta. Luiz. Falta que favorece o 15 de julho. Que já cobra. Olha o chão. Ele está jogando. Boa bola. João Luiz. Invadiu a área. Pedalou. Puxou para a linha de fundo. Saiu Douglas. Foi bem o goleiro da equipe do Parmênio Panteras. Faltamento que vem para o Lindomar. Acaba saindo direto pela linha lateral. Pitcho. Vinha para a cobrança do arremesso. Mas tem um jogador da equipe do Parmênio Panteras sentindo no momento que o Marcos aproveita para dar a pausa para a hidratação dos jogadores. A marca de 15 minutos. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. Jogadores vão voltando para o campo de jogo aqui no João Ramírez. O jogo parou na metade do segundo tempo. Agora nós vamos para a segunda metade. Para a reta final de jogo. Por enquanto, 15 de julho vai vencendo 3 a 0 para cima do Parmênio Panteras. Para a reposição de bola. A equipe do 15 de julho. Com o Pitcho. Acabou batendo ali em cima do Lindomar. Mais uma cobrança de arremesso. Pitcho. Botou lá na frente. Na disputa o Cleiton. Já subiu a bandeira. Posição de impedimento marcada. Saiu apertando ali a saída de bola o Dema. Vem aqui para o campo de ataque. Lindomar. É esquerdo. Soltou mais à frente. Chegou para afastar a zaga. Ela vai sobrando aqui com o Rocha. O Fernando tentou a finta para cima da marcação. Acabou perdendo a bola. Sobra o Marco. O passo mais à frente. A bola desviada. Sobre em lateral. O remesso favorece a equipe do Parmênio Panteras. Chegar ali o Álvaro para fazer a cobrança do arremesso. Jogando aqui atrás. De novo o Álvaro. Cabe o cruzamento. Pé direito. Levantamento vem em segunda trava e subiu para afastar o Alexandre. Levantamento que vem. Outro toque de cabeça. Já subiu a bandeira. Posição de impedimento marcada. A segurança do sistema defensivo da equipe do 15 de julho também. Chega a impressionar. É convincente sim Anderson. Muito convincente. Consegue se segurar. Consegue se safar das ações do Panteras. Que no primeiro tempo até chegou com mais entusiasmo. E contra o time do Panteras agora. Além dos três gols tem este tempo. Um sol para cada um. Domingo magnífico. No clube atlético Aramaçã. E estamos... Vai lá. Vem chegando a equipe do 15 de julho. O Cleiton adiantou demais. Mais uma vez vacilando a zaga da equipe do Panteras. E quase que o Cleiton marca o quarto. Mais uma roubada de bola, né? Roubada de bola na intermediária. E o Cleiton que fez um gol desta maneira. Desta mesmíssima maneira. Acabou que quase fez mais um. Seria o quarto da sua equipe que vence e convence. Em descendo a equipe do Panteras. Pé esquerdo do cruzamento vem. Alexandre bateu para trás. A bola ainda fica viva lá dentro. O Renato saiu do gol, mas o Rocha vai ficar com ela. É de bola o Fernando. O Rocha quem domina. Faz a finta para cima da marcação. Tentou o passe. Roubada de bola do Panteras. Carregando para o Neto. Fez o passe mais atrás. Claudinei. É de longe. Pé direita ele bateu. O Renato caiu para fazer a defesa. Reta final de jogo aqui no campo. João Ramírez. Resultado construído ainda no primeiro tempo. 3 a 0 para a equipe do 15 de julho em cima do Panteras. Fez o passe aqui no campo de ataque. Recolhe de novo. Aí o Fernando. Troca passos. Trabalha essa bola. A equipe do 15. Sandro vacilou ali no lance. Roubada de bola da equipe do Panteras. Já passa aqui pelo meio campo. É direito. Bola esticada mais à frente. O Alexandre chegou ali na marcação. Ficou reclamando de falta o Mantovani. Bola que chega até a ponta direita. Aí o Fernando. Tem o Léo pelo meio. Ele prefere o Alexandre um pouco mais atrás. Léo. Esticou essa bola para o Pitch. Pitch conseguiu evitar a saída de bola. Vem o Álvaro na cobertura. Pitch domina e solta mais atrás. Buscando o Fernando. Avisado de ladrão. Ele solta com o Pitch. E recolhe de novo com o Alexandre. O Alexandre deixando aqui com o Renato. E o Sandro. O Alexandre. O Alexandre. O Alexandre tem uma tranquilidade aqui no sistema defensivo. Essa dupla de zaga. Essa dupla de zaga do 15 de julho. O Alexandre e o Rocha tem uma tranquilidade que é impressionante. Passa pelo meio. Trabalhando o bala da equipe do Panteras. Boa. Bola aberta aqui pela ponta. Alexandre. Segurança incrível. O zagueiro da equipe do 15 de julho. O Pitch. O Pitch não aguenta mais. O Pitch está estenuado na lateral do campo. Já havia saído de campo. E aí acabou sendo substituído. A equipe do Paraná e não o Panteras. Aí o Álvaro. Um pouco mais atrás. O Fernando é quem vai apertar agora a saída de bola. Aberta pelo lado esquerdo. Vai trocando passos aqui no sistema defensivo da equipe do Panteras. A equipe do 15 de julho cerca. Fica difícil a saída de jogo da equipe do Panteras. Passa que vem mais à frente. Tentava o domínio aqui o Zé Eduardo. O truque já parava e pegava a infração. Mais uma alteração na equipe do Paraná e não o Panteras. O Álvaro vai saindo dessa vez. Para a cobrança de falta, a equipe do Paraná e não o Panteras. Vai chover essa bola lá dentro da área. Autorizado. Partiu o pé direito. Escorregou na batida. Acabou se perdendo à esquerda do goleiro. Tentativa de falta, da cobrança de falta do Evandro. Vem o Alexandre para a cobrança de tiro de meta. O momento vem para o cabo de ataque. Subiu, tocou de cabeça. Não dá sobra aqui no meio. Léo. Agora uma chegada um pouco mais forte. Do Sandro. Trapalhou, pegou a falta. Bola no chão e já sai jogando a equipe do Paraná e não o Panteras. Abre de novo pela ponta esquerda. Vem de novo o Evandro. Faz o passo pelo meio. Abriu de novo na ponta. A posição é legal. Tentou cruzamento. Fechou as portas ali a defesa do 15 de julho. O Renato ainda tentou evitar a saída de bola pela linha de fundo. Não conseguiu. Escanteio para o Panteras. Panteras que ainda tenta chegar ali pelo lado esquerdo. Vai vir o cruzamento para dentro da área. Autorizado. Pé direito. Levantamento bem. Na segunda trave. Passou para todo mundo. Alexandre arrepia. Bota para o alto. Acaba saindo em lateral. Chegou mais uma vez ali para afastar. Bota a bola para fora. Chegou na marcação Maurício. De novo o Maurício. Mais uma cobrança a equipe do Parmênio. Bola levantada lá dentro da área. Tentativa de passe do Batara não foi legal. 3 a 0 vai vencendo a equipe do 15 de julho. Grande final do torneio de verão. Categoria Master A. Léo marcou o primeiro. Rocha marcou o segundo. Clayton marcou o terceiro. Por enquanto, 3 a 0. Reposição, Maurício. De bola na frente. Levantamento bem. E o Fernando domina. E de novo. Mais uma vez o Fernando. Pé direito. Inverte o jogo. Tentava buscar lá do outro lado. Tentava clarear o jogo com o Doni. Ela acabou saindo. Vai saindo o Léo. Autor do primeiro gol da equipe do 15 de julho. Um dos grandes destaques dessa equipe do 15. Bom jogador. Que bate muito bem de fora da área. Mas principalmente faz a sua função original. Não só de chegar como um segundo homem. Um elemento surpresa lá na frente. Mas de fazer a marcação. A contenção. E o primeiro passe. Nesse time do 15 de julho. Que dominou o jogo por completo. Num primeiro momento. Soube segurar o ímpeto inicial. Dessa equipe do Parmênio Panteras. E depois cadenciar o jogo. Trocar passes com objetividade. E aproveitar as oportunidades lá na frente. Maurício tentava receber essa bola aqui na ponta. Chegou a zaga para afastar. Vem para mais uma reposição de bola. O tratamento que vem na entrada da área. Parou. Pegou a falta. A falta do Cleiton. Falta que favorece a equipe do Parmênio Panteras. Alva no chão. Vai sair jogando a equipe do Panteras. Estica essa bola aqui pelo lado esquerdo. Cabe cruzamento. É direito. O levantamento vem. Segundo a trave. Passa por todo mundo. Luz a toda extensão da área. Perto ali na marcação o Alex. Fica no perde. Vem ainda pelo lado esquerdo. Tentou a finta para cima da marcação. Como chega o Rocha. Tentar limpar esse lance. Rocha prende essa bola. Acabou perdendo. Vem o chute de pé direito. O Rocha agora prendeu demais. Tomando uma chamada um pouco mais forte ali o Rocha. Quis brincar demais ali na entrada da área. Mesmo com o resultado elástico como está para a equipe do 15. Não precisa ficar brincando ali na entrada da área. Ah não. Segura a bola de forma coerente. De forma segura. Um toque lá atrás. Você fazer a bola girar. Até no seu campo de defesa é interessante. Sim. À medida que você tem segurança Anderson. Passa aqui pelo meio. Ativa de passe de primeira. Lindomar consegue evitar a saída de bola. O Maurício vacilou agora na marcação. O cruzamento vem para dentro da área. Renato não foi para a bola. Caiu no lance. O jogador do Parmenão Panteras. A bola saiu pela linha de fundo. Está escanteio. Mas parecia que havia havido um desvio. Mas o árbitro trouxe o tiro de meta. O Renato saiu. Não achou nada nessa bola. Mas complica a vida da defesa do 15 de julho. Só jogando pelo lado direito a equipe do 15 de julho. Aí o Sandro recolhendo um pouco mais atrás. Começa a apertar um pouco mais a saída de bola. A equipe do Panteras. Pede a bola do Maurício. A bola chega no Barroca. Acabou perdendo a bola na sequência. Ela sobra com a equipe do Panteras. Estica essa bola aqui do lado direito. Chegando a marcação o Maurício. Perdeu no corpo. Lindomar. Carregando pela ponta direita. Chama a falta. Lindomar prende essa bola. Está isolado aqui pelo lado direito. Cruzamento vem por baixo. Chegou para afastar o Alexandre. Bate a bola pela linha de fundo. Finalzinho de jogo aqui no campo. João Ramírez. Autorizado. Cruzamento vem. Saiu o Renato. Deu um tapa na bola. Ela ainda sobra. Insiste a equipe do Panteras. Tenta fintar para cima da marcação. O Alex chega batendo essa bola pela linha de fundo. Mais um escanteio. Tenta fazer um gol de honra. A equipe do Parmênio Panteras. Tem mais uma alteração na equipe do 15 de julho. Pediu para dar uma segurada. Pessoal lá do 15. Autorizado. Partiu. Pé direito. Levantamento vem. Renato não achou nada. Deu de zagueiro ali dentro da área. O Batara. Tentou bater direto. Rocha. Ateu a cabeça nela. Voltou pela linha lateral. E agora nós vamos ter alteração na equipe do 15. Rola vem aqui pela ponta direita. Lindomar. Luzamento. Lá do outro lado. Toque de cabeça. Renato. Pegou. Largou. Pegou de novo o goleiro. Do 15 de julho. O Alexandre onde está. Recebendo essa bola. Dominando no braço. Alta favorece a equipe do Parmênio Panteras. Finalzinho de jogo aqui no campo. João Ramírez. O 15 de julho vai sagrando campeão do torneio de verão. Categoria Máster A. Lindomar no cruzamento. A bola vai direta. Rocha. Sobrou ainda. Pegou de primeira. Acabou batendo para fora o Batara. Ela acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta favorece a equipe do 15 de julho. Uma aperta um pouco mais agora a saída de bola da equipe do Panteras. Nesse finalzinho de jogo. Barroca. Jogando aqui atrás. Abre de novo pelo lado direito. De novo Barroca. Pelo meio. Mas o passo um pouco mais à frente com o Sandro. Para a triangulação. De novo com Barroca. Que bola esticada para o Alexandre aqui pelo lado esquerdo. Acaba o cruzamento. Vem. O Alexandre. Cruzou lá dentro. Tentou bater de primeira. Aí o preciosismo falou um pouco mais alto, né, Leandro? Ah, mas foi uma jogada de efeito. Uma jogada interessante, né, Anderson? Uma bola alçada na área. E de repente poderia ser aquele golaço. A medida que está 3x0, o tempo regulamentar praticamente esgotado, né? Estamos chegando próximo aos 35. Vale aquele lance um pouquinho mais sofisticado? Ou o senhor não concorda? Acho que vale, né? 3x0 no placar. É o Lindomar. Para a esquerda. Estica essa bola para o campo de ataque. Faz a finta para cima da marcação. Tentou o toque de cabeça. Renato saiu do gol para fazer a defesa. E o título merecido para a equipe do 15, né? Merecidíssimo, merecidíssimo. Soube se segurar no momento em que o Parmênio Panteras chegou. E no início do jogo chegou muito bem. Tocou bola. Foi mais agressivo o Parmênio Panteras. O 15 soube se segurar no momento certo. Marcou os gols que desestabilizaram por completo o time adversário. Acabou batendo no braço do Lindomar. Reta final de jogo aqui no campo João Ramírez. 3x0 para a equipe do 15 de julho. Resultado conquistado ainda na primeira etapa. Aí o Rocha. Jogando aqui atrás. Torcida do 15 tira aquela onda. 3x0 a favor. Título do torneio de verão. Categoria Master A. Vai fazendo a festa. A torcida do 15 de julho. Com gritos de é campeão. Aí o Barroca. Sai jogando com o Rocha. Rocha vacilou agora no lance. Jogando pelo meio. Vem descendo a equipe do Parmênio Panteras. Tentou o chute de longe. A bola se perde à direita do goleiro. 3x0 para a equipe do 15 de julho. Léo marcou primeiro. Rocha marcou o segundo. Cleiton marcou o terceiro. O momento em que apita pela última vez no jogo árbitro. O 15 de julho é campeão do torneio de verão 2016. Categoria Master A. Vamos a campo com as entrevistas com os destaques do jogo. A segunda bola que acabou sobrando para você. Mas mais do que isso. Foi importante e eficaz na marcação também. Oferecendo e contribuindo para o título da sua equipe. Boa tarde. A gente começou o jogo aí. Estudando o time. Segurando. Esperando eles chegarem. Eles estavam dominando a partida mesmo no primeiro tempo. Os 15 primeiros minutos. Mas aí a gente foi impondo o nosso ritmo. E aí conseguimos achar aquele primeiro gol. Que aí conseguimos abrir o placar pelos três gols que veio pela frente. Foi uma partida boa. E depois no segundo tempo. Acho que a consistência do time. Na campanha toda. 15 jogos invictos. Então isso aí valeu muito aí no campeonato aí para nós. Como é difícil chegar na decisão do torneio de verão na categoria Master. Na verdade é esperado. A gente joga o ano todo para chegar nesse momento aí. Está curtindo aí com a família. Com os amigos. E isso aí é um grande incentivo. E foi eu acho que dedicado aí todo mundo. Essa torcida que estava junto aí. Isso aí vale muito a força do grupo aí. O Parmênio Panteras apertou. Ficou muito mais próximo do gol. Mas à medida em que tomou os gols desestabilizou. Verdade. Acho que a gente foi muito afobado no começo. Com essa lua né. E aí o que você falou. Conforme tomamos os gols o time começa a desanimar. Você viu os gols que a gente tomou né. Os gols que não é para tomar em final de campeonato. Paciência. É isso aí. Bom. Mas fala um pouquinho da campanha. Chegar na decisão do torneio de verão não é fácil. Não é para qualquer um né. Para quem tem 40 anos ou mais. Mas para qualquer um chegar a essa categoria. Chegar até a final né. Mas está bom. A gente jogou. Ganhar é bom. Mas jogar é bom também. Então é isso aí. Ano que vem estamos aí de novo. Se Deus quiser. E os caras se amarem né. Valeu. Valeu demais. Muito obrigado pela sua companhia. Parabéns. A equipe do 15 de julho. Conseguiu construir um grande resultado ainda no primeiro tempo. 3 a 0 para a equipe do 15 de julho. Equipe campeã do torneio de verão 2016. Categoria Master A. Valeu. Até a próxima. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. Música